E o vídeo de hoje é aquele vídeo pra quem quer tratar as linhas da testa, as linhas da área dos olhos, o bigode chinês de uma forma simples, rápida, fácil, prática, baratinha e com muitas dicas, inclusive com produtos de farmácia. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. E assim, gente, uma das perguntas que eu mais tenho recebido é como tratar as rugas, as linhas com produtos bem acessíveis. E eu vou dizer pra vocês, tá? Que vou mostrar aqui os produtos que pra mim são a cereja do bolo. Vou fazer uma rotina de skincare completa com vocês, prática, simples e super acessível e vocês já vão começar vendo. Bom, gente, primeira coisa, se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, lembra de deixar o teu like registrado, já te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora ficar comigo lá no Instagram e no TikTok também. E ai, gente, eu vou dizer pra vocês assim, ó, vocês vão amar os produtos do vídeo de hoje, tenho certeza disso. Selecionei quatro produtos, tá? E esse vídeo é resumido, sim, a esses quatro produtos. Porque esse vídeo vai atender tanto quem tem pele oleosa, quanto quem tem pele seca. Vocês vão amar. Bom, o que que eu trouxe aqui? Trouxe quatro produtos que vão se encaixar perfeitamente bem na rotina de skincare de vocês. E vocês vão simplesmente voltar aqui pra me dizer, Joyce, estou com a pele maravilhosa, sim, gente, maravilhosa. E vou dizer pra vocês, tá? Aqui, ó, nesses produtos aqui, vocês têm uma rotina de skincare muitíssimo mais acessível do que 200 reais. Sim, vocês vão ter uma rotina completa com ativos fantásticos, inovadores e vamos lá então. Bom, vou deixar aqui estes dois produtos aqui por último, fica comigo que tu vai amar. E vou começar então aplicando aqui o preenchedor facial da Bisiu. O que que esse preenchedor facial da Bisiu vai fazer? Deixa eu colocar ele aqui no zoom pra que tu possas ver. Já vou te mostrar a textura dele, vou contar também sobre os ativos desse produto. E tá vendo aqui, gente? Ele é transparente. É só isso aqui que a gente vai utilizar de produto e já vamos aplicar, tá? Pra quem tem linhas na testa, pra quem tem aquele 11, sabe? Que detesta aquela linha ali que te incomoda, aplica ele aqui na testa. Me perdoem, gente, a cara de tamanco, né? Mas vocês já sabem que essa daqui sou eu na vida, né? Apliquei aqui na testa, a gente vai dar mais uma caprichada. Vou aqui pro zoom pra que tu possa sempre acompanhar a aplicação do produto. Vamos lá, ó. Fricciona aqui, né? Aquece o produto, isso é muito importante na hora de aplicar esse preenchedor. E ó, vamos caprichar aqui também no bigode chinês, ao redor dos olhos aqui. Porque a gente vai usar esse produto, ele é o nosso preenchedor. Ele é um preenchedor que não contém agulhas, né? Ou seja, ele é o produto que vai preencher as tuas linhas, vai criar aquela caminha ali nas linhas. E uma coisa bacana também, pra quem utiliza maquiagem, ele é maravilhoso pra ser utilizado na rotina de skincare, tanto diurna quanto na rotina de skincare noturna. Eu já vou aproveitar aqui pra continuar utilizando ele aqui nos meus lábios, porque eu não faço nenhum tipo de preenchimento labial, apenas utilizo o Bisiu. E aí, gente, vou contar então pra vocês que utilizamos o nosso primeiro passo, nossa cereja do nosso bolo, que é o nosso preenchedor facial. Pra quem não viu ainda, nós temos um lançamento de Bisiu, que é esse produto, o Aqua 360, que ele é simplesmente inovador no mercado. Já vou te contar sobre os ativos, enfim. E vou deixar linkado também o vídeo onde eu falo somente sobre esse produto aqui. Acho bem interessante aí pra tu veres. E aí, gente, rotina de skincare diurna. Tu podes utilizar ele assim, purinho, mesma coisa, tá? Lavou teu rosto, preenchedor facial da Bisiu. Podes utilizar este produto aqui, gente, que é um hidratante sensacional. Olha aqui, olha o que é este produto aqui. Ele é incrível, ele tem uma fragrância maravilhosa. Sabe assim, ó, sabe aquela fragrância que a gente simplesmente ama, que ela é natural, sabe? É dos ativos mesmo, não tem aquela fragrância forte. Não. E aí, vou pegar mais um pouquinho. Ó, vou aplicar aqui. Já vou aplicar por cima do meu preenchedor. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês, que vocês vão gostar bastante. Principalmente quem já tem esse preenchedor facial da Bisiu. E ou pra quem não tem ainda o Aqua 360, gente, eles são uma combinação perfeita, tá? De produtos. Ó, esta dupla aqui é simplesmente perfeita. O que que eles vão fazer, tá? Um deles vai preencher as linhas e rugas e o outro vai hidratar o teu rosto. E pra quem tinha problema de aplicar qualquer hidratante por cima do preenchedor facial da Bisiu, a Bisiu simplesmente resolveu esse problema de esfarelar, sabe? Esfarelava ali a pele, esfarelava o produto. Eles lançaram a dupla perfeita agora pro preenchedor facial, que é o Aqua 360. Eu vou contar então pra vocês sobre a promoção que tem lá no site da Bisiu. Vocês vão amar e vou contar aqui pra vocês, ó, gente, o kit preenchedor mais o Aqua 360 está por R$149,90 e tu ainda ganhas 10% de desconto aplicando o meu cupom de desconto JOYCE. Mas tu não precisas aplicar nenhum cupom. Se tu fores através do link que tá aqui no box de descrição, entra ali no link, tu já entras lá direto. No final da tua compra já tem o meu cupom aplicado, então fica tranquilo, tranquila que vai ter lá o cupom. Tu vai ganhar 10% de desconto. Gente, assim, ó, está sensacional, tá? Cada produto sai por menos de R$75,00, cada um deles. Chegou a hora aí, a oportunidade de poder, então, utilizar esses produtos. Antes de eu falar sobre ativos, eu já vou cuidar, então, da área dos meus olhos. Bom, se eu estiver na minha rotina de skincare diurna, eu vou aplicar o preenchedor, vou aplicar o hidratante, o Aqua 360, e vou aplicar o meu Bepantol Derma Toxic Oil Free, que vai servir simplesmente, maravilhosamente, como um hidratante pra área dos meus olhos. Quem quer um produto baratinho de farmácia pra área dos olhos, tá aqui o teu produto. Ele é simplesmente sensacional. Ele é um produto reparador. Ele restaura a área dos olhos. Eu já falei muito sobre ele aqui, mas se vocês quiserem mais, já peçam aqui também nos comentários. E aí, como é na rotina de skincare noturna, eu já vou aproveitar pra clarear as manchinhas aqui da área dos meus olhos, pra dar uma super hidratação também pra essa área. E vou, ó, vocês lembram, né, que eu apliquei meu preenchedor facial da BZU, então tá ali a cereja do bolo. E agora eu venho, então, pra parte de hidratação maior, pra clareamento de manchas, pra clareamento de olheiras, e pro tratamento, obviamente, também das rugas e linhas, porque eu vou potencializar ainda mais o meu preenchedor facial da BZU. Obviamente, né, porque a gente não é bobo nem nada. Bom, vou colocar aqui, ó, gente, vou colocar apenas duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta e vocês viram que são gotas pequenininhas, né, não são gotas gigantescas. E, ó, faço essa mistura, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que fica uma mistura perfeita. Faço essa mistura e venho, ó, aplicando assim. O que que eu aconselho pra ti, que tens, por exemplo, muita olheira nessa região, que tu não faça o que eu tô fazendo, que é assim, sabe, dando uma leve esfregadinha. Não, aplica dessa maneira que eu vou te mostrar aqui agora. Aplica, então, dando batidinhas aqui nessa região, ó, com o anelar, ou com algum dedinho que tu tenhas aí que seja mais suave, né? Porque eu ouvi, gente, e eu nunca vou esquecer desse comentário, que tinha o dedo mais forte anelar por tocar piano. Ai, gente, vocês são demais. Apliquei aqui e, assim, ó, tem uma rotina de skincare completa. Uma coisa também que eu quero contar pra vocês é que estes produtos da Bisiu e este produto também, o Bepantol Derma Toxic Oil Free, juntamente com óleo de rosa mosqueta, vocês vão usar pra várias partes do corpo e vocês podem fazer essa rotina completa pra pescoço, pra colo. Vocês podem utilizar também no dorso das mãos e de que forma. Vou fazer aqui uma forma bem rápida pra vocês verem no dorso das mãos, que vocês me pedem muito, né? Peguem e apliquem um pouquinho, assim, do preenchedor facial e apliquem no dorso das mãos. Ó, apliquei de um lado, apliquei do outro lado, certo? Agora, vou pegar um pouquinho do hidratante, o Aqua 360. Vou pegar a mesma quantidade aqui, um pouquinho mais, né? Que eu peguei do meu preenchedor. Vou fazer aqui também essa mistura, ó, esse aquecimento aqui de produto. Ó, já vou aplicar aqui no dorso das minhas mãos. Gente, é visível a diferença, tá? E aí, tu pode esperar secar. E lembrando, tá? Olha aqui, gente, o produto está sequinho na minha pele. Peles oleosas, vocês vão simplesmente amar a combinação do preenchedor facial da Liseu com o Aqua 360. Pra quem quiser uma pele mais hidratada, uma pele mais luminosa, pra quem tem uma pele mais seca, na rotina de skincare noturna, eu te aconselho que tu pegues aí um pouquinho do teu Aqua 360. Vou fazer aqui com vocês, né? Pega um pouquinho do Aqua 360, coloca na palma da mão. Não tem problema, gente, de colocar um monte de produto, porque é tudo produto maravilhoso, tá? Coloca duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta, mistura e aplica no teu rosto. Ai, gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Aplica já no pescoço. Pra finalizar aqui, né, o dorso das mãos, que eu estava mostrando pra vocês, vocês podem utilizar o Bepantol Derma Toxic Oil Free, junto aqui, por cima do preenchedor facial com o hidratante Aqua 360. E aí sim, tu podes colocar também uma gotinha, pode ser só uma gotinha assim, ó, do óleo de rosa mosqueta. E aí utilizem como creme pras mãos de vocês. Vocês vão ter, assim, ó, gente, uma pele hidratadíssima. Vão estar tratando as rugas através do uso do preenchedor facial. Já vão estar hidratando absurdamente a pele de vocês com o Aqua 360. E já vão estar reparando ressecamentos que vocês tenham na pele. Os ressecadinhos, sabe, que fica aqui também, nessa região aqui que a gente fica, principalmente no inverno. Vocês vão estar tratando com o Bepantol e com óleo de rosa mosqueta. Uma rotina de skincare completa. Inclusive, vocês podem utilizar esse passo a passo que eu mostrei do dorso das mãos no pescoço, no colo, como eu disse, em qualquer área do corpo de vocês, que vocês queiram aí trazer uma maior hidratação. Agora, vamos então aos ativos, né? O Aqua 360, gente, ele é um hidratante renovador anti-sinais. Ele é, gente, assim, ó, ele é maravilhoso, tá? Estou apaixonada por esse produto. Inclusive, quem quiser ver a experiência do Jone, está no vídeo que eu deixei aqui antes, falando só sobre o Aqua 360 pra vocês. Vocês vão amar. Ele possui, gente, ativos incríveis, como ácido hialurônico, um ativo inovador, que é o Aquabil, que é extraído do Angico Branco, que proporciona a hidratação prolongada, reparadora e inteligente. Escolando vegetal. Então, assim, ele é um produto, gente, assim, com uma hidratação mais inteligente, completa e duradoura. E eu digo pra vocês, tá? Tem toque seco, sequinho na pele. Olha aqui, gente, eu apliquei com óleo de rosa mosqueta e vocês estão vendo, né? Ele está, assim, ó, super sequinho na minha pele. Eu gosto dessa sensação mais hidratante, sabe? Mas eu sei que quem tem pele oleosa, a gente, vocês vão amar. E como eu disse, né? Está em promoção o kit do preenchedor facial com o Aqua 360 por R$149,90. E ainda tem 10% de desconto, ainda através desse link que eu deixo aqui no box de descrição. Ou ainda, utilizando o cupom de desconto JOYCE lá no site. Quando a gente fala de hidratação de dentro pra fora, é porque o Aqua 360 contém ativos biomimétricos idênticos aos que o nosso corpo produz, que estimulam a hidratação biológica da nossa pele. Ou seja, o produto não apenas hidrata superficialmente, como melhora a hidratação por até 72 horas. Além de uma ação firmadora e anti-sinais, que é tudo o que queremos, né? É legal destacar pra vocês também que a Bisiu comprova a eficiência e eficácia através de testes científicos da marca. Então isso, pra mim, é algo que ganha o meu coração, né? Bisiu tem o meu coração e vocês sabem disso. Bom, gente, os benefícios, tá? Pele hidratada, saudável e rejuvenescida. E outra coisa que eu quero destacar pra vocês é ele é maravilhoso. Aliás, a combinação de preenchedor com Aqua 360 é maravilhosa para peles maduras. Gente, vocês vão amar, tá? Esses quatro produtos que eu selecionei pro vídeo de hoje, vocês vão amar. Peles maduras, peles mais jovens. Ai, vocês vão se apaixonar. Ele aumenta os níveis de colágeno na pele em 388%. Aumenta a distribuição de água e hidratação na pele em 257%. Só tenho coisas maravilhosas pra dizer pra vocês. Querem saber um pouquinho mais sobre o preenchedor? Eu vou contar pra vocês, tá? Ele contém extrato de tomilho, que ajuda a controlar a oleosidade. Lecitina, que deixa a pele viçosa e com um glow lindíssimo. Selfie a 2%, que é o ativo inovador do preenchedor, que penetra as camadas mais profundas da pele, estimulando esse preenchimento. Então, por isso que eu digo pra vocês, vocês já vão estar tratando as linhas de vocês, as ruguinhas. Sensacional. E mesmo com a ação de controlar a oleosidade, ele foi formulado pra todos os tipos de pele, inclusive para peles secas. Lembrando, gente, pode ser utilizado em várias regiões, tanto do rosto, quanto do dorso das mãos, pescoço, colo, bigode chinês, preenchimento dos lábios, controla a oleosidade, sequinho na pele também, diminui os poros, e tem outra coisa, gente, que assim, ó, eu tenho muitos relatos aqui no canal, que as pessoas veem diferença também nas olheiras, utilizando o preenchedor facial da BZU. Agora, vocês imaginem utilizando todos juntos, né? O preenchedor, o Aqua 360, o Bepantol Dermatoxic Oil Free, com duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta, sempre na rotina de skincare noturna, pra usar o óleo de rosa mosqueta. Gostaram do vídeo? Comem aqui pra mim se vocês já adquiriram este Aqua 360, que é um super lançamento de BZU. Se vocês já utilizaram preenchedor facial, quero saber tudo. Lembrando pra vocês que está em promoção, gente, o kit Aqua 360, com preenchedor facial, por R$149,90, e ganha ainda 10% de desconto, através do link que eu deixo aqui no box de descrição, ou ainda usando o cupom de desconto JOYCE. Gostaram de eu ter, assim, trazido pra vocês uma rotina super simples, muito básica, e muito completa, muito eficiente, muito eficaz. Gostaram? Deixa aqui pra mim nos comentários, que eu trago muitos mais vídeos, assim, pra que a gente possa, então, trocar essas ideias por aqui. Deixaram um comentário aqui pra mim, deixaram aquele amor, aquele coraçãozinho, Deus do livre, e ir embora desse vídeo, sem deixar aquele teu amor, teu coraçãozinho. Se tu gostou, então, lembra de deixar teu like registrado por aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, se tu gostou desse vídeo, e, é claro, já compartilha com aquele amigo, com aquela amiga, que vai amar saber. Nós temos uma rotina de skincare completa, com preenchedor facial, com hidratante super potente, com ativo inovador, com Bepantol Derma Toxic Oil Free, e com óleo de rosa mosqueta, uma rotina de skincare aí, por menos de 200 reais. Super completo, trata tudo. Linha dos olhos, área dos olhos, ai, tô indo embora, né, por aqui. Pra hoje é isso, gente, um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo, e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.